Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje aqui nós estamos na casa de mamãe Hoje que é o dia das mães, então mamãe decidiu reunir a família Mamãe tá aqui, mãe, o que você tá fazendo aí, mãe? Lavando minha moto Mamãe tá aqui lavando a motinha dela aqui, ó gente E aí o Moraes tá pra colar já na cozinha, juntamente com a esposa dele lá preparando o almoço, né? Já depenaram a galinha já, mãe? Já, tá acostado os pés lá, você vai botar no fogo Que o almoço hoje, gente, é uma galinhazinha caipira, almoçozinho simples só pra família mesmo, né mãe? Mas tem carne de porco também Tem carne de porco também, né? Só pra mamãe, seus três, cinco, quantos netos, mãe? Dez Dez, eita, será que tem menino hoje? Tem não Tem não Pacote que daqui a pouco tá chegando E aí o sujeito, a luta continua É, e a Maria Alice tá ali limpando ali a casa da vovó dela Tá bom, eu já tô pra te comer Tá pra vocês? A Maria Alice tá limpando aí Mostrar aqui pra vocês Mamãe gosta de planta, olha Daqui é a samambaia, né mãe? É Aqui tem uma samambaiazinha dela Esse daqui, essa daqui que eu não sei com o meu nome, sei que é até bonitinha É Como é? Dedo na chuva? Dedo na chuva Ah, ela disse que o nome dessa planta aqui é dinheiro na chuva, gente Olha que top Aí aqui tem um mandacaruzinho também aqui Mamãe gosta de planta, viu? Já Aqui ó, o jardim dela Tô mostrando aqui pra vocês, gente, o jardim dela Aqui é um pé de limão Limão é laranja Mãe, esse pé de limão, ele tem lagarta, viu? Só pra lhe dizer As folhas tá comendo Ó, a mamãe tava limpando aqui, não foi, mãe? Viu a lagarta? E esse aqui, mãe, pede que é? Esse daí é aça-peixe Aqui é o pé de aça-peixe Aqui, gente, o que eu acho bonito é esse pé de barbosa dela aqui, ó Fica aqui escondido, ó E já tem um bastante fiozinho, pé de barbosa É E aqui tem essa outra florzinha aqui também E aqui é só os pés de coco que a mãe plantou aqui na frente, gente, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui, ó Essa raminha aqui é a raiz subindo aí é o pé de cará, gente Ah, essa raminha aqui é a raiz subindo, ela disse que é um pé de cará É, né? E aqui tem um pézinho de rosa do deserto dela Pra cá tem outros pés de coco E mais pés de coco e mais plantinha, ó Eu gosto, gente, dessa planta aqui, ó Que é chamada cabelo de véi Acho bonito Ela E aqui na frente da casa de mamãe, olha Aqui tem planta, minha gente, olha Aqui eu conheço como espada de São Jorge Né, mãe? Espada de São Jorge, o macho e a fêmea E ali, aqui é pé de bordo Aqui é bordo, né, mãe? Malva do reino Pé de malva do reino Esse aqui pé de não sei o que é Ali tem rosa do deserto e a Maria Alice logo ali Lá cai já o fundo a minha cunhada Aqui mais rosa do deserto Mais rosa do deserto Que mamãe gosta, viu? E aqui esse pé de planta que eu não sei o que é Palmeirinha Palmeirinha, né, mãe? Eu acho bonito também, gente, é esse aqui, ó Tipo uma arvorezinha de Natal, é bem bonito Eu comprei com uma árvore de Natal É, é bonito, ó Eu gosto dessa daqui, gente, ó Vocês conhecem essa daqui, ó Essa daqui eu quero que ela cresça bastante e frutifique Pé de ata E aqui, gente, do outro lado aqui do alpente da casa dela Tem mais planta, ó Essa daqui eu conheço como uma iuma Não sei se é... Iuma, né? Agora essa daqui eu conheço, que é a trapadeira É a trapadeira, né? É a trapadeira E aí tem essas outras aqui Aqui é tipi, pra quem não conhece É Isso aqui é o famoso tipi, gente Isso aqui tem um cheiro maravilhoso Vocês nem imaginam Aqui é a coroa de espinho Coroa de espinho, bonito E é isso, gente Vamos embora cuidar no almoço Porque eu tô só mostrando as plantas aqui da mãe pra vocês Que as pessoas dizem Mostra a casa da dona Elvira Então, tá aqui, gente, olha só A chegada aqui da casa de mamãe Tá exatamente assim Linda, maravilhoso E vamos embora pro almoço Vamos embora cuidar Bota bem pra dentro de manhã Que eu sou daqui com as coisas Eu não sei nem empurrar Gente, é que a mãe comprou a moto Mas ela não sabe andar, não É eu que ando com ela Quando não é eu, a Maria Genária Que anda mais ela Eita, mãe É a deusinha que anda mais ela É assim É o menino da deusa, o Bruno É Aqui o fogo já tá pegando Aqui a gente já colocou um pouco de feijão aqui já Na panela Pra tá amolecendo E aqui Já vou temperar ali a galinha, né Pra gente colocar no fogo Esse aqui é o fogão de lenha Esse da manhã Foi ela mesmo que fez Passar uma tarde todo dia aqui, ó Fazendo aqui E aqui, gente A galinha, ó Galinhazinha caipira Já tá aqui cortadinha Só no ponto de temperar E colocar na panela E vamos embora temperar Gente, agora vamos aqui, ó Temperar a galinha aqui Já colocou Aí agora vocês escutam a zoada aí Vou rapizar aqui a pimenta Aí como a mesa de manhã É uma mesa de fogo É uma mesa bem grandona Aí faz esse barulhozinho aqui, né, gente E desejar aqui, né, um feliz dia das mães Aí pra todas as mamães aí Que estão me assistindo, né Muito obrigado pelo carinho E parabéns, feliz dia das mães Pra vocês, pra nós todas, né Que somos muito Eu tô aqui alunçando pra mim, né, gente Apenas que tô aqui Eu almoço por aqui mesmo Mamãe derramou o corante Ainda bem que caiu em cima aqui, né E aí Eu também tenho cunha de pau, ó Uhum Pesadinha, que eu gosto Temperinho Bem que pesadinha a pimentinha Pesadinha Pesadinha, mãe É É É Aí tô cuidando aqui Gente, eu quero aqui Tá mandando aqui um abraço Como sempre, inclusive Eu digo sempre Pra mandar um abraço especial Pra todos vocês Pra todos mesmo Que assistem, que curtem Que comentam os vídeos Que compartilhem com os amigos, né Muito obrigado mesmo Pelo carinho Mandar um abraço Pra nossa amiga Jirlene Seu esposo É Vilásio E toda a sua família Que tá me assistindo Diretamente da Bahia, né Em Santana Muito obrigado Pelo carinho Também um abraço Pra nossa amiga Maria Salete Ela que é do Rio Grande Do Norte Mas atualmente Mora em Guarulhos São Paulo Muito obrigado Minha querida E um abraço Pra nossa amiga Paula Brito Ela que é de Itapetininga São Paulo E olha Tem uma chará Gente Um abraço Pra amiga Janaína Marcedo Ela que é de Araguana Minas Gerais Muito obrigado Pelo carinho E também a nossa amiga Maria Betânia Ela que é de Abaetua Interior Do Pará E pra nossa amiga Gina Alves Vila Vila Espírito Santo Marinete Costa Um abraço Minha querida Pra você aí Buritico Buritico Maranhão E a nossa amiga Zélia Alves Um abraço Pra você Minha querida Aí no Rio Grande Do Norte Um abraço Também pra nossa amiga Aninha Ela que é de São Paulo Capital E agora Vamos colocar aqui Né gente O alho Porque aqui A pimenta já amassou Ó Eu piso ela Até ficar assim Esse ponto aqui Viu E um abraço aí Gente Eu gosto de botar O alho descascado Tem gente que coloca Com casca Eu gosto Mas ele é descascado Né E eu gosto Bastante De bastante alho Gente Minhas comidas Eu boto muito alho Porque eu acho Que é bom Até porque Comer alho Gente É muito saudável Né E muito bom Dá um temperinho Um gosto na comida Hum Deixa eu mandar um abraço Aqui pra nossa amiga Aninha Também Ela que é de São Paulo Capital E a nossa amiga Maria Célia De Bragança Pará Muito obrigada Eu cheiro mesmo É Deixa eu ter Coisa perguntar Não esquecer Não sei Ah senhora Não Só ralada Não só ralada E um abraço A nossa amiga Ana Lúcia Minas Gerais Muito obrigada Gente Um abraço Pra todos vocês Que estão me assistindo Muito obrigado Mesmo pelo carinho Bora cuidar Aqui nesse almoço Eu tô Aqui pisando a pimenta E mandando aquele abração Pra vocês Um abraço Pra todos Pra todos Que me assistem Só agradeço imensamente O carinho De todos vocês Eu não me canso Gente Agradecer Vocês não me canso Dizer Muito obrigada E é isso Bora preparar Aqui esse almoço Aqui Hoje o almoço É com a mamãe Daqui a pouco A pacote chega A pacote Pacote é meu irmão Morar já tá ali Né Porque o morar A irmã mora com a mãe Casou Mas continua Morando com a mamãe E aí A pacote Mora perto Mas ainda não chegou Fica muito longe Coloquei aqui A pimenta do reino E botar a panela Aí no fogão Sal Ó gente Vamos a gente Ter a panela dela Aí você acredita Que ela não quer Deixar eu botar A panela dela No carvão Quer que eu bote No fogão Gente Aqui tá o cheiro Que só vocês veem Galinha Assim ó Caipira E aqui é assim Né Gente Ó Fazer um almoço Comprar frango Não A gente vai ali E pega uma galinhazinha E é bom Pega um tempero A peste Deu comer Gente É um capote Misturado Com arroz Entorrado Tô só engordando Os capotes Quando o arroz Tá amadurecendo Na roça Tem não Mãe Colocar um pouquinho De cheiro verde Também Pronto Só no ponto Já de Botar na panela É Aí É Uma galinhazinha De porco Aí a galinhazinha De porco Não é mãe Costelinha Costelinha É Mas tá boa Já gosta é Fazer tipo um assado Fazer cozida não Né Eu por mim fazer Só cortar e salgar Tirar uns pedaços Corta e salga E frita na gordura É Olha a galinha No fogo Olha ela Minha rainha Linda Bela Fazendo Uma comida Especial Para a filha De ela Olha Mamãe Já está aqui Botando a galinha No fogo Gente Aqui é Aqui é trabalho Em equipe Né É uma tempere E a outra Bota no fogo Né mãe Mas não era Para botar a panela Aí Eu estou gostando Não Era para botar a panela Onde era No fogão Minha panela Que eu estou estreando Hoje Vai para o fogareto Hoje Jesus Eita menino Se bora Minha colher Minha bacia Vem tudo para o fogareto Olha Gente Mas olha Isso aqui Vai ficar bom demais Olha Tá bom de sal Miel Se garante Também na cozinha Me garante Nesse pé Vem aqui Ó Gente da galinha Mamãe só gosta Com o meu pé Né mãe Olha o pé Coxa só Costela Também Mas tem que Cada um Bicho Come um pedaço Né É Aqui o meu pé E o Chico E a Lucena Costela Também gosta As costelas Não gosta De pedaço Que tem muita carne Não E é isso Gente Estou aqui Coisando isso aqui Mas Olha a minha panelinha Hoje E vambora Preparar aqui E deixar o almoço Né mãe Vamos E daqui a pouco A gente volta Com o almoço Pronto Né Com o almoço Na falta Aqui Aqui é o feijão É o feijão Eu não gosto de feijão Não Como porque Eu comi Se eu não tirar Antes que não gosto De feijão Não Gente E é isso aí Tá bom Mãe Põe só tampar E deixar um pouquinho E aí bota a água Deixar freventar um pouco É Gente A mamãe Botou aqui E mataquete Botou aqui A carne já Aqui Pra frutar A carne de porco Olha só Viu Feijão aqui Já tá com as molhas Não tá mãe E agora Vamos ver Aqui a galinha De estampa Rode a tampa Da panela Pra lá Isso É Tá mole Mexe aí Mexe 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 Gente Olha a galinha Aqui Ai que delícia Tá bom de sal Tá maravilha Botava gostando Não Caldo também Tá bom Gente Caldinho Bem pouquinho Mesmo Olha Chega Tá subindo Aquele cheiro Vamos almoçar Quem quiser Vim almoçar Né mãe Vem Aqui tem Pode tampar Pode tampar E botar ali Aqui gente É carninha de porco Colocando aqui Pra fritar Daqui a pouco O almoço Tá pronto E a galinha Tá cantando Olha só Quem vem chegando Pacote Família Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Pacote Cadê a benção Deus abençoe Pacote Não deve dar benção Não Feliz dia das mães Obrigado Pacote Feliz dia das mães Pra tu também Deus abençoe Feliz dia das mães Pra você também Meu Deus Olha o tanto de menino Ainda tem mais Se tia apaixonada É por aquela dali Olha o cabelo lindo dela Olha o titio Olha a minha feia Cadê a minha feia Cadê a minha feia Cadê o gel vô Olha Olha aí menino Tamo finalizando aqui O almoço Né E olha aí menina A pacote pensando Que ia chegar Só lá do almoço Pacote Que dia cheio Isso aí da tua boca Hum hum Aí aqui A menina É três cozinheiros Olha Todo mundo fez uma coisa Hoje A pacote ficou Na parte melhor Tá finalizando aqui já Pacote Essa costelinha Pode deixar aqui mesmo Que eu gosto Assim Tá quase pronto Já Gente Olha o almoço Aqui tá pronto Né A pacote Vai se servir Né Pacote Pacote tá com fome Pacote tá com fome Mãe já vai se servir Agora Daqui a pouquinho Lá vem repetida Lá vem repetida Lá vem repetida linda Da que tia se servir Né Erica Deixa eu ver Deixa eu ver Essa daqui É a L Né É a L É a Erika Ali é a Erika Não Não é a Erika Não é essa é a L Não é essa daqui É a L A Erika é essa Não é Erika Agora eu acertei Tuquinha tu Eu sei que é tu Meu tuquinha Tuquinha subiu Foi pra cima na mesa Bota Bota Também Bota 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 Ali Ali é a princesa de mamãe Tá sempre se escondendo Chegou ele O caçulo de mamãe Fazenda Três irmãos Onde é essa fazenda Moraes Tá fazendo propaganda Ai a fazenda Ai a fazenda Três irmãos Moraes Sai do meio Moraes Tira os traseiros Pois é gente E por aqui Nós vamos encerrando o vídeo E mamãe tá aqui Hoje aqui No almoço Com seus três filhotes Que é eu A Pacote O Moraes E seus dez netos Já tem um bocado por aqui Né E os outros Tão lá em casa ainda Tão vindo aos poucos E é isso Muito obrigado Né Que assistiu o vídeo Se você ainda não é inscrito Se inscreva Curte Comente Compartilha aí com os amigos E um feliz dia da mãe Pra nós Né Pacote Eita menino Que o Tupinha tá fazendo Tá de regime Moraes Tá E é isso gente Tchau Tchau Fomos Almoçar E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau